Atenção, atenção, amigos aposentados e amigas pensionistas! A informação de hoje é muito importante, principalmente se você é um beneficiário que tem empréstimos consignados contratados nesse momento atual e quer travar ou até mesmo cancelar o seu empréstimo. Saiu agora, tá? Veja como travar o seu consignado, foi aprovada a nova medida e eu vou trazer para você todas as atualizações sobre esse assunto. Uma notícia, com certeza, pertinente, uma notícia muito importante e que todos os aposentados deveriam saber. Vem aqui para a minha tela. Urgente, aprenda agora como solicitar a exclusão do seu empréstimo consignado. Isso mesmo, se aí que está complicado de pagar as parcelas, está apertado nas suas finanças, não está conseguindo pagar o seu empréstimo consignado, preste muita atenção agora porque nós teremos um vídeo muito importante, um dos mais importantes, com certeza, até esse ano de 2024. Até esse momento você não pode perder essa informação, tá certo? Primeiramente, quero saber quem aí que está me assistindo nesse momento que tem empréstimo consignado contratado nesse momento atual. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Comenta aí, Thiago, eu tenho empréstimo consignado. Deixe aqui a sua participação, vou me apresentar, depois a gente vai começar aqui o nosso boletim informativo. Muito obrigado pela sua presença, quero agradecer imensamente pela sua companhia e muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, com credibilidade e confiança, sempre trazendo informações verdadeiras para você aposentado, que é o intuito dessa matéria aqui. Eu vou falar para você hoje aposentado, você vai aprender como travar ou suspender ou bloquear, cancelar o seu empréstimo consignado aí se você foi fraudado, tá? Como assim se você foi fraudado, Thiago? Tá difícil de pagar o meu empréstimo, eu não tô conseguindo pagar o meu empréstimo. Quais são as opções que eu tenho? Você tem a opção de cancelar o seu consignado, sim, e é o que eu vou trazer para você nesse boletim informativo de hoje, tá certo? Então fica até o final, eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiramente, quero saber qual é o seu nome e de qual cidade você está me assistindo nesse exato momento. Vamos lá, pessoal, vamos participar aqui do nosso vídeo, do nosso boletim informativo. Um abraço e um beijo para o Benedito Soares, para a Maria das Dores de Goianá, Minas Gerais. Um abraço também para a Helenice Marques, para a Maria Aparecida, que já comentou, Thiago, já estou assistindo ao vivo, um beijo. Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Temos aqui a Maria Souza, do Ceará, que também está acompanhando aqui o nosso boletim informativo. Maria Pereira, vamos ver mais uma aqui. Maria Tomé, do Oeste, Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Um abraço para Cruzeiro do Oeste e Paraná. Vamos começar aqui o nosso vídeo agora, tá? Urgente, aprenda agora como solicitar a exclusão do seu empréstimo consignado. Vem aqui para a minha tela, porque agora nós vamos ler aqui um importante trecho e depois eu vou explicar tudo para você, tá bom? Obter um empréstimo consignado pode parecer uma alternativa atrativa devido às suas facilidades de pagamento. Mas cuidado, cresce a incidência de empréstimos não solicitados entre aposentados e outras categorias. A situação tem gerado desconforto e problemas financeiros aos prejudicados. E quem são os prejudicados da vez? São, claro, os aposentados e pensionistas. Este tipo de empréstimo costuma ser descontado diretamente do salário ou do benefício, o que diminui riscos para as financeiras e resulta em melhores condições para os tomadores de crédito. No entanto, a segurança dessas transações tem sido comprometida por práticas fraudulentas, afetando especialmente pessoas da terceira idade. Mas vamos lá. O que é o empréstimo consignado e por que o empréstimo consignado é tão popular assim? Por que as pessoas aí acabam se endividando tanto com o empréstimo consignado, né? Muitas pessoas falam, bom, os empréstimos são a salvação, os consignados é uma maravilha, porque tem as melhores taxas de juros, os empréstimos conseguem me ajudar. E outras pessoas falam assim, o empréstimo eu não quero mais nem ver na minha frente, porque acabou com a minha vida, acabou com as minhas finanças, não consigo mais pagar. Então por que? Que algumas pessoas amam tanto os empréstimos consignados e outras pessoas odeiam tanto os empréstimos consignados. Vamos explicar um pouquinho para você? Os empréstimos consignados são as modalidades de crédito onde as parcelas são deduzidas diretamente da folha de pagamento do beneficiário. A praticidade e taxas de juros mais baixas são atrativas para quem é servidor público, para quem é aposentado ou pensionista, para quem é empregado de empresas privadas conveniadas e também para trabalhadores com saldo no FGTS. E por que tantas pessoas então gostam assim do empréstimo consignado? Justamente porque ele é mais seguro, digamos assim, ele é descontado diretamente da folha de pagamento do beneficiário. Então a chance de dar calote é praticamente zero, né? E com isso então os bancos acabam ofertando com uma taxa de juros bem menor do que a que é oferecido no empréstimo pessoal normal, por exemplo. Então por isso que muitas pessoas acabam gostando. Só que nesse lado bom, por trás da masca, a gente consegue ver um lado ruim, que é o quê? Como o empréstimo é muito atrativo, por ter taxas de juros mais baixas do que o normal, muitas pessoas vão lá e acabam contratando o primeiro, aí contratam o segundo, contratam a terceira linha de empréstimo, quando vê não conseguem mais pagar nada, vai formando uma bola de neve que vai acumulando e o beneficiário não consegue mais pagar as suas parcelas. E com isso a dívida só vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, vamos lá. Para pessoas que são bem organizadas financeiramente, o empréstimo consignado pode sim ser positivo e pode ajudar. Agora, para pessoas que não são organizadas financeiramente ou que não têm mais condições de pagar, o empréstimo pode ser sim um peso, tá? Mas vamos lá. Como que estão ocorrendo então os empréstimos não solicitados? O que é isso? Vem aqui para a minha tela mais uma vez para a gente acompanhar. Diversas são as formas que golpistas encontraram para efetuar empréstimos em nome de outras pessoas. Com o avanço da tecnologia, a contratação de serviços financeiros ficou apenas a alguns cliques de distância, o que inclui, infelizmente, a possibilidade de fraudes. Os golpistas muitas vezes utilizam dados vazados para fazer empréstimos ou refinanciamentos sem o consentimento dos titulares das contas. E é isso o que a gente está vendo cada vez mais aqui no Brasil, empréstimos não solicitados, que são aqueles empréstimos ou refinanciamentos que vão aí que o beneficiário não contratou, mas que começa a descontar do seu pagamento, tá? Então, monitorar regularmente o seu extrato bancário e o seu contracheque é essencial para detectar logo, né, qualquer desconto suspeito. Além disso, é importante não compartilhar informações pessoais e financeiras sem necessidade. Aqui até mesmo vai um alerta para você aposentado, para você pensionista, que me acompanha, que acompanha aqui o meu trabalho, que acompanha o meu canal. Muitas vezes as pessoas chamam aqui no nosso WhatsApp, né, e falam o seguinte, Tiago, eu preciso saber se tem algum dinheiro que eu vou receber e pega aí meu CPF e pesquisa para mim. E o beneficiário dá, entrega o CPF assim, sem ninguém pedir. E eu falo, ó, você tem que ter muita atenção, você tem que ter cuidado, não é para sair divulgando, assim, o seu CPF, né? Você divulgou para mim, você teve sorte, porque eu não vou fazer nada com o seu CPF, né? Eu poderia muito bem fazer o quê? Juntar todos os dados de vocês e vender para alguma instituição, para aqueles que ficam ligando, né? Ó, aqui está o dado, aqui está o CPF, aqui está o número de telefone, me dá tanto que eu dou os dados dos beneficiários que acompanham o meu canal. Só que a sorte é que eu não faço isso, obviamente, porque isso até é um crime, né? Mas eu sempre alerto, você não pode sair divulgando o seu CPF para pessoas que você não conhece. Qualquer informação pessoal você não deve compartilhar com quem você não conhece, né? Informações pessoais, já diz aí no próprio nome, são informações pessoais da sua pessoa. Nenhuma outra pessoa precisa saber, a não ser que seja realmente necessário, tá? Então, isso está acontecendo porque, como muitos aposentados, muitos pensionistas, até sem culpa, às vezes, tiveram seus dados vazados por alguma instituição ou até compartilham informações pessoais, está crescendo o número de empréstimo não solicitado. Ou seja, aquele empréstimo que começa a descontar sem que o beneficiário tenha feito o contrato, sem que o beneficiário tenha feito a solicitação. Então, vamos lá. Como cancelar um empréstimo consignado não solicitado e buscar seus direitos? Olha só. Ao descobrir um empréstimo não autorizado em seu nome, algumas medidas imediatas são necessárias. Como, por exemplo, contactar o banco ou instituição financeira e solicitar o cancelamento do empréstimo, anotando todos os protocolos do atendimento, registrar uma queixa na plataforma consumidor.gov.br e consultar um advogado especializado em direitos bancários para ingressar com uma ação judicial se for necessário. Agora, olha só, nós temos alguns direitos legais em caso de empréstimos indevidos. Na esfera judicial, é possível pleitear a suspensão imediata dos descontos mensais, ou seja, você tem sim como suspender os empréstimos consignados que são indevidos, aqueles que você não solicitou, né? Você também pode ter a devolução dos valores que já foram descontados indevidamente com possível dobramento caso provada má-fé. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que você, por direito, teria o seu reembolso de tudo aquilo que foi descontado e mais, você teria um pagamento dobrado por questão de danos morais, né? Aqui, ó, indenização por danos morais, dependendo do impacto do erro na vida do consumidor. Então, se esse empréstimo aí, digamos que o beneficiário já está completamente apertado, né? Já não tem mais quase dinheiro para sobrar no final do mês. O que acontece? Se tem esse empréstimo, está descontando dinheiro e acaba prejudicando muito a vida do beneficiário, ele pode entrar sim com um processo com uma ação por indenização por danos morais, conforme menciona aqui o site Diário Oficial Notícias, tá? Em casos documentados de falha de segurança das instituições, as vítimas obtiveram compensações consideráveis. Como, por exemplo, eu falei para você, né? Às vezes, acaba vazando dados de beneficiários de algumas instituições e essas instituições, então, são obrigadas a pagar danos morais para os beneficiários, tá? A sensibilização do judiciário quanto a esses golpes tem resultado em julgamentos favoráveis aos consumidores. Assertividade e rapidez na resposta ao problema são cruciais para solucionar a questão com sucesso. Tiago, agora você me pergunta, né? O que eu posso fazer, então, para sempre ficar de olho e saber identificar se eu estou sendo roubado, se eu fui fraudado, se eu tive um empréstimo não solicitado? O que eu preciso fazer? Eu mencionei para vocês antes e volto a mencionar mais uma vez, porque isso é muito importante e vou trazer você para a minha tela de novo, tá? Ações preventivas contra fraudes em empréstimos. É importantíssimo, pessoal, monitorar regularmente extratos bancários e contra-cheques. Isso é essencial para detectar precocemente quaisquer descontos suspeitos. Além disso, é importante, vamos lá, mais uma vez, não compartilhar informações pessoais e financeiras sem necessidade, tá? Então, está aqui para você aposentado, você pensionista que teve empréstimo não solicitado, descontado do seu pagamento, através de ações judiciais, através da justiça, você pode, sim, obter a suspensão imediata dos descontos, além de indenização por danos morais e receber de volta todo o dinheiro que foi descontado do seu pagamento previdenciário. Que notícia bacana, né, pessoal? Agora, presta muita atenção. Você ficou sabendo do novo reajuste de 5% nas aposentadorias e nas pensões do INSS? O novo projeto foi aprovado na Comissão da Câmara dos Deputados e eu conto tudo sobre esse novo 5% aqui nesse vídeo. Então, clica nesse vídeo para você não perder essa informação e saber quem vai ter direito agora a esse aumento de 5% se você também está na lista. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!